E aí, Nico, você tá sumido da quebrada, mano? O que você tava fazendo aí? Eu tava te chamando Me chamando? É Pra quê? Pra você me dar pipa Você só me chama pra eu te dar pipa? Linha Linha A linha acabou? A linha acabou? É Vocês não jogam bola lá não, na rua? Não, porque não tem bola Joga assim Com que bola? Joga Altinha 3 em 3 fora? Como é que você vai jogar bola? Ai, com os meninos 3 em 3 fora? Já jogou isso? Já Quem mais? Eu não 21 Como? 21 Como que é isso? A pessoa tem que dar 21 toque A última que dá 21 toque A pessoa é bobinha Mas tem um fuzil também Já viu? Jogou fuzil? Conta até 5 E o quinto pode mandar um fuzil a alguém Vamos ali Vou dar uma bola pra vocês Você já jogou uma bola de presente, Mano? Não Nunca? Não que das crianças Ixi, tá longe então Já das crianças, hein? Já foi Mas vai ser outro dia Oi? Vai ser outro dia Vai ser outro dia? Uhum Então é isso, Mano Meter macho? Pra mim não ficar na rua Hã? Já veio um carro Pra pegar eu Foi, Mano Que você tá curioso, hein? Não Eu tava vendo a moto É a moto É a moto, né? Olha os pipos ali Vou dar uns pipos pra vocês Vai lá Senão vocês vão ficar curioso Bora pra lá Curioso Você é muito curioso Olha lá, Mano Eu já vou pegar os pipos pra vocês ali Espera aqui Caralho, Mano Já chega pegando a minha linha Meu pipa Projetinho tá tendo Você que trabalha com folha de pipa Para ver os pipa da Mansão Maramba Chama no direct, pai Marcha E aí? É esse não, pai Você empinou pipa já antes? Nunca Como assim, pai? Pô, ninguém me ensinou já a empinar pipa Mas não tem pipa em Brasília, tem? Não Não Não, se tem eu não sei, né? Mas eu fui do Rio de Janeiro Rio de Janeiro tem É, galera Cara, eu quero um pipa no pipa, pai É o pipa agora Ensina ele a botar um pipa na rota aí, pai Vai jogar uma bola? Você sabe jogar bola? Não sei, pai Não sabe porra nenhuma, mano Tem que fazer é tudo Então bate aí Calma aí, calma aí, calma aí Não sei muito, mas tem o básico E é isso Como é que você subiu aqui? Como é que você subiu aqui? Deixa ele dar uma bola pra alguém, pai? Na vida? Não Vai pro Nicolas Vai aí, Nicolas Dá uma bola pra você Obrigado, Toguru Na quebrada tem... Obrigado o quê? Obrigado, Toguru Aí sim Tá quebrada tem bola assim, mano? É isso, mano Pega a visão Eita Você que trabalha com bola Vamos fazer um projeto aí Você que trabalha estampando bola Fazendo Chama o Mansão Maromba aí Fazer um projetinho E aí, pai? Ensina aí o menino Pra fazer um estirante, né? Fazer agora, pai Ele nunca soltou uma pipa Não pode, pai Os caras estão pegando Todos os meus pipão, né? É isso É macho Vamos pegar os pipão do Toguru Esquece Esquece, né? Bruno, você já jogou bola na vida? Hã? Já jogou bola na vida? Mas faz tempo, né? Brincado, brincado, boa Brincado Até que série você estudou, Bruno? Até a segunda Médio ou fundamental? Médio Como que era a escola, pai? Zoava pra caralho? Ah, vibaria Você ia só pra zoar? Peidava muito na sala de aula Peidava? E várias vezes eu me caguei na sala de aula Frieza, né? É verdade, pô Você cagava na sala de aula? É, o professor peidava Era muito tranquilo Eu só não continuo o estudo porque a preguiça atrapalhou Porque o quê? A preguiça atrapalhou Meu Deus, isso aí é bonito, né? Falar dos outros Tá ensinando ele a fazer um pipo aí, pai? Tô ensinando aí, né? É Você tá? Tô aprendendo aqui, tá? Tá ensinando aqui Já desembolei aqui É a primeira vez A primeira vez é sempre difícil, pai É na realidade igual dirigir, mano Não é fácil, não é simples Caraca, como a mansão maromba é doida, pai Você viu ali? Eu já tava pintando Você viu? Nem viu, né? A telhada? Ali, ó Mano, mansão maromba é doida, afinal Mandei e falei, mano Pinta Pinta essa parada de preto Não quero mais ver branco Não quero mais ver Mano, mansão maromba é doideira, velho Envelopou as As E eu vou escrever mansão maromba, velho Caraca Olha os pipa Tem até uns pipa lá, mano Caraca, tem até uns pipa Você que trabalha com pipa aí Tem uns pipa lá embaixo, né? Ô, Nikos Nikos é engraçado Tá difícil aí, pai A gente ia poder amarrar Tomou o relo já? A linha estourou, pai A linha estourou, né? Sempre estoura A linha estourou Ah, vem, menor Deixa eu fazer uns Baixadinho ali Peraí, peraí, calma O pai tá duro Não sabe jogar bola Vou ter que ensinar, Félos Meu Deus Meu Deus, Toguro Tipo assim, Nikos Ó, como eu sou bom Vem cá, ó Ó, Nikos Vem cá, ó Ó, Nikos Só Ai Nunca fui bom de drilo Nunca fui Mas eu sempre fui bom Enxutar, pai Eu sempre fui do dedão, mano Quer ver, ó Com a minha força Segura aí Nossa, eu vi Vem, Babalento Sempre, pai E vai Pode vir, pai Eu vi o vídeo lá valendo cem reais Você chutando as meninas Agarrando Vamos jogar uma Três em três fora Jogou isso? Já Como que é? É, levanta Tem que levantar, vai Vai Não, não, levanta Só bola no alto, não é assim? É Só pode chutar no alto É, só pode chutar a câmera É melhor não é brincar em dois toques Tipo assim Vai te dar com um Um, dois, três toques, pai É, três toques Aí vai sempre a porta Três toques Três toques eu posso sair para mim Pode sair para mim Não, Viado Três toques tem que fazer o gol Não, mas ele pode sair para mim É, eu posso sair para pegar Quando eu tenho que ir para mim E eu tenho que tribular? É, gribar ele, entendeu? Então vai um Gribar ou faz o gol Ixi, toquei topo Vai, vai Senão você vai para o gol, né? É, sim Eu vou para o gol Não, fez toque Eu posso sair É, você está segurando Eu coloquei ele Agora eu vou para o gol Entendeu, Galante? Entendeu Vai ser vindo Vai outro goleiro Vai lá Vai, vai, vai Se relar na mão Já é, já é Vai no gol Vai, vai, vai Vai no gol Vai lá Vai lá Olha a felicidade que tem Não tem free fire que paga Então sei que trabalha com bola Projetinho Deixa eu ver a bola Já tem algumas bolas aí Para a gente distribuir na quebrada Para a galera brincar, mano Obrigado Brincar de 3 em 3 fora Brincar de... Qual foi o momento que você ganhou a bola, meu irmão? Eu? É Sei lá Mas tem que eu não faço as coisas Sério, por quê? Por quê? O dia inteiro no free fire? Não, o dia inteiro Ficou indo atrás do meu sonho, né? Já nessa idade? Já, filho Tem que meter mais desde pequeno Olha, Nicholas Essa é a sua É a maromba E aí, pai, quase enrola Quase enrola, mano Como é que ensina alguém a desbicar? Eu aprendi sozinho, pai, mas e aí? Eu também, aprendi sozinho Você não tem como explicar, né? Como desbicar Como é que desbica? Não dá para explicar, mano Você tem que pensar Com a ir para a esquerda E ele vai para a esquerda automaticamente É Quando você pensa para a direita Como é que eu aprendi a empinar a pipa? Aí, pai Eu também não sei E aí? Não sabe nem pegar, pai É isso que é o foda Segura aqui, segura aqui Como é que ensina alguém a empinar a pipa? Não sei não Como você aprendeu? Aprendi com o meu tio Aprendi com o meu tio Você nasce já Eu nasci na idade do Lincoln Empinando a pipa Olhando para o teto, Hans Porque aqui a quebrada é isso Nem é época de pipa aos pipa E a galera não tem mais pipa Por causa que o pipa ficou caro A bola ficou cara Os caras vindo aqui na mão Como é? Quando ele vem Sai puxando Tem isso? Meu Deus Eu vou botar por baixo Eu vou botar por baixo Carrega, carrega Mas ficou Ele tá vindo Tem que dar toquinha, pai Esse cara vem na nossa laje, mano Me cobre do dedo, mano As covas zoando, né? Quando a gente perde a pipa na mão Não me cobre do dedo O cara vem na lata, mano Puxa, puxa Caraca, né? Que você é burro pra caralho, pai Dois, porra, rapaz Na minha época já dava porrada isso aí Na minha época de criança já saiu na porrada já Porque ele perdeu um pipa fácil Era nosso esse pipa Grudou na rabiola, é nosso, pai Nós tá mais perto O cara lá da quebrada dele É lá da sua rua, mano? É Cadê ele? Cadê a manja? Cadê a manja? Olha lá, olha lá Puxa Não tô vendo não, pai Olha lá, ele que tomou Ah, ele tá lá do quintalzinho, olha lá Conheci Ele tá dentro da casa dele? Uhum Pai, como é que põe pipa do lado ali? É da varanda, pai Na pandemia os pipa aumentaram na quebrada Agora deu uma diminuída Pipa ficou caro Por que você não tá pegando mais pipa, pai? Viu? É Porque eu não tenho Não é uma fita Não é uma fita Olha lá o Guilherme, Renato Guilherme, o... Olha aí E aí, mano? Cadê o Nikon? Ganharam uma bola Ganharam um pipa Queria agradecer a aeropipa aí Galera, deixa eu ver esses carretelos aqui, mano Mano Isso aqui na minha época de criança era dinheiro, hein, mano? Olha isso, França É hoje é um desse É hoje, qualquer, mas na minha época Eu tô falando da minha Quanto que é cada um? Dez Vocês tem nos... Dez real? Cento e vinte de conto aqui, meu irmão E vocês pedem tudo num dia? Aham Num dia? Enrola aqui, Nikon Você faltou Então é isso Macho? Não Uhum Vou dar uns biscoitos com o meu irmão E depois a gente tem oportunidade, eu dou anço E aí, Lito, leva lá, dá pra levar tudo aí? É, ele lascou, hein? Se lascou? Vamos ver uma sacola pra você levar isso aí E aí, Lito, leva lá, dá pra levar tudo aí E aí, Lito, leva lá, dá pra levar tudo aí